Vem aí o 12º encontro de trilheiros do RCZ de Cachoeiro de Itapenirim, no dia 27 de agosto, trilhas estilo Hard Enduro, vem aí e teste suas habilidades, desafie seus limites. Vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.